Você fez uma das primeiras lives, foi na varanda, né? Foi. Como é que foi? Estava sentado lá e resolveu fazer a live? Estava sem ter o que fazer, né, Jô? Na realidade, sem ter o que fazer. Na realidade, eu confesso, Jô, que naquela época, foi bem no comecinho da pandemia ali, todo mundo estava meio em casa, todo mundo estava sem ter o que fazer, era em casa, muito preso. E aí a Tainá falou assim, Preto, por que você não vai para a varanda e pega uma caixa e alegra essa galera do condomínio? Eu falei, cara, gostei. Peguei uma caixinha, um microfone e comecei a cantar. Deixei de lado, esse baixo astral, erguei a cabeça, enfrente o mal, dando injeção de ânimo nos meus vizinhos. Mas recebeu multa? Recebi. Meu Deus, gente, olha... Tô brincando, não teve multa, não. Mu, você tem essa coisa do humor, do carisma, de cantar. Quando você se descobriu cantor? Na verdade, eu me descobri cantor depois, porque eu comecei em 2007, eu comecei a fazer teatro, fiz Nós do Morro, no Vidigal, e ali eu comecei a fazer alguns projetos, como filme, Cidade dos Homens, Cidade de Deus, tropa. E ali eu comecei, cara, eu falei, eu quero ser ator. Só que depois eu conheci o Chocolate Sensual Cuco ali, ali na Piracuara, comecei a dar canja em pagode. Quando eu fui ver, eu estava num grupo de pagode. Aí eu falei, é melhor, porque aí eu não morro, porque nos filmes eu morria tudo. Porque é melhor estar num grupo de pagode, porque aí tu não morre, só se tu fizer merda. É verdade. Qual foi o show que mais te emocionou? Eu acho que foi Samba BH, o Samba Prime. 70 mil pessoas em BH, esse show me emocionou. Então manda um abraço pra BH. Alô, meu povo de BH, mas tem um... Eu falo, até me emociono. Teve um show que você fez lá na R12 pra uma pessoa... R12. Que me marcou muito, né? Que era um grande amigo seu, que ele estava endividado e você fez um show pra ele. Esse show foi onde um grande amigo, um cara que contribuiu muito pra minha carreira, me ajudou. Os primeiros pagodes, as primeiras oportunidades que eu tive de subir no palco, de me entender como cantor, foi o Menezes, que era o pagode do Menezes em Bangu. E ele tem seu nome tatuado. Ele tem meu nome tatuado. Inclusive, o Menezes, ele sempre foi um cara de ajudar muita gente. E essa dívida que ele arrumou foi por justamente ele se envolver com evento, fazer evento, fazer... E ajudar. Eu falei, cara, esse cara já fez muito por mim. Eu falei, cara, eu vou fazer um show pra você. E fiz, como o Belo também já fez show, o Belo já fez um show, pra eu arrecadar dinheiro, pra eu gravar um CD. Então assim, a gente tem que sempre ajudar. O Belo fez por mim, eu vou fazer pelo Menezes. E que o Menezes possa fazer por outras pessoas. também. Você já passou algum perrengue, algum show? Já. Teve um dia que eu uso prótese, né? Eu uso... Aquele negócio que bota, que fica muito branco. Lentezinha? Isso, isso aí. Eu uso quatro aqui. Num belo dia, no camarim tinha uma maçã. Eu não podia comer nada duro. Aham. Tava bem no começo. Quando eu botei o meu, o Dr. Vitor falou, jojo, nada de movimentos bruxos. É, bruxos. Como é que é? Eu falei, nem... Não, não pode. Não pode, não? Quando eu fui morder a maçã, vral, caiu. A sorte que pegaram tudo direitinho. Eu fiz o show igual o rap. Você é um homem das preliminares ou tem um espírito coelho, de vez em quando? Ah, eu vou te falar, Jojo. Eu tenho uma habilidade. Eu trabalho com a coisa mais solta, sabe? Aquela coisa solta. A gente que vem do subúrbio, gente, se deixar a gente falar, é o problema. Eu gosto de trabalhar com a língua, falando, tem uma ideia. Ah, sempre muito bom. Entendeu? É. O menino perguntou assim pra mim na minha caixinha, que você acompanha eu, você acompanha eu, você acompanha eu, você acompanha as minhas caixinhas. Eu acompanho. O menino perguntou assim pra mim, Jojo já foi pra Espanha? Eu falei, não, mas espanhola eu entendo muito bem. Né? Né? Eu entendo, de outras línguas. Claro, né, gente? Claro. Obrigada, amor.